Desculpe se eu estou ocupando o consultório do Carlos, mas foi a moça da recepção que pediu que eu esperasse aqui. Provavelmente ela não sabia que a senhora estava por chegar. Eu mesma, se soubesse, estaria esperando numa outra sala. É uma coincidência? Não é coincidência, não, dona Rafaela. Eu estou aqui porque eu sabia que a senhora ia estar também. Eu acho que nós estamos precisando de uma explicação. Não nos devemos nenhuma explicação. A senhora foi à minha casa e falou com a minha filha de uma maneira que me desagradou profundamente. Eu sinto muito. Eu não fui lá pra falar com ela, mas sim com a senhora. Ah, e como a Lioa não estava, a senhora devorou os filhotinhos. Não, a sua menina insistiu comigo e eu acabei desabafando. A senhora magoou minha filha. Eu peço desculpas. Fácil, né? O que mais eu posso fazer? Engoli de volta as palavras que deixou lá na minha sala. A senhora está exorbitando. Eu mal lhe conheço e não admito que fale assim comigo. Quer respeito? Mas a senhora não respeita. Diante de uma menina de 18 anos que podia ser sua filha, uma jovem grávida passando pelas agruras de uma situação como essa, a senhora vai lá e fica supondo coisas absurdas sobre o comportamento dela. Não fiz suposições absurdas. Todas elas estavam dentro das possibilidades. Eu pensei que ela estivesse grávida do meu filho e fui lá pra resolver com a senhora o que fazer numa situação dessas. Sim, mas ao saber que o filho não era do Bruno, o que a senhora tinha que ter feito da meia volta e sumir? Mas o que a senhora fez? A senhora insinuou que a minha filha e eu estivéssemos dando um golpe no seu filho? Eu jamais usei a palavra golpe. Ah, que preciosa que a senhora é. A senhora faz questão mesmo da palavra certa. Não foi golpe, o que que foi? Foi alguma coisa que suou como golpe. Isso aconteceu já em muitas famílias. Ah, é? Não na minha. Mas foi a sua filha que me disse que o Bruno queria casar-se com ela, assumir o filho do outro rapaz. Foi ela que me falou. Ele pode até querer, mas nós não queremos. Sendo que a senhora não me entende, eu não quero pai pro meu neto, nem mesmo o verdadeiro. Não precisamos nem de dinheiro, nem de apoio moral, nem do sobrenome Moretti. Essa criança é da minha filha e de mais ninguém. Eu admiro a sua coragem e determinação. A senhora é mãe, dona Rafaela. A senhora sabe o que isso significa. A senhora tem uma menina quase da idade da minha. Idade é uma coincidência sem importância. Será? Não se sabe o dia de amanhã? Fazemos hoje o nosso amanhã. A minha filha, enquanto estiver sobre os meus cuidados, a minha responsabilidade não vai correr o risco de ficar grávida, não. Mas é incrível que nem de Deus a senhora tenha medo. Deus não me assusta. Ao contrário, eu sei que Deus me ama. Quanta petulância! Porque eu sigo os mandamentos dele. Eu não estranho que a senhora admire tanto a Paula. A senhora deve ter horror de andar, de pisar nesse chão como nós, pobres mortais. Eu não critico e não admito que critiquem os meus parentes. A Paula é esposa do Carlos, que é irmão dos meus filhos. Obrigada. Esquece isso, mãe. Olha, dê o carro, os tapetes, os talheres como perdidos. É, a angústia vai ser menor e você vai se sentir melhor. De que adianta ficar do lado do telefone o dia inteiro esperando uma notícia boa que não vem nunca? É, eu tô achando que você tem razão. Olha, mãe, nesses casos não há como lutar. Resignar-se dói menos. E aí, se de repente acontecer um milagre e aparecer tudo de novo, ótimo, você abre um champanhe e dá uma festa. O problema maior, acredite você, é o carro. Porque sem o carro nem a clínica eu vou. Seu pai, ele ainda se enfia num táxi, pronto. Mas eu, eu fiquei de mãos atadas. Eu não saio pra lugar nenhum. Ah, mãe. Não pode ser assim, mãe. Agora, olha, mudando completamente de assunto. A coisa lá na casa da Olga, mãe, tá fervendo. Rapaz, ela teve aqui e me contou tudo. Ela, assim, ela foi à clínica conversar com o Carlos sobre aquela história do Bruno com a filha da Helena, a Joyce. Você não me deixa a Helena sair da clínica sem me avisar. Que eu quero falar com ela antes que esse encontro acabe. Pode deixar. E como é que tá a temperatura lá dentro? Dá pra sentir do lado de fora? Essas duas aí são daquelas que gritam. Baixo. Ah, depende, meu amor. Porque se a Rafaela pisar no calo da Helena, aí você vai ver se a Helena grita alto ou não.